A câmera do Bom Dia, deixa eu ver. A câmera do Bom Dia Hora 1. Onde é aí? Ah, vou aproveitar e vou até a manchete da nossa matéria. Será semáforo da Castro Alves já está em funcionamento em todas as vias. E na gota da nossa matéria vai estar escrito assim. Assim, cuidado quando você vier pela rua Castro Alves até o complexo viário da 15 de novembro. Por quê? Porque agora tem um semáforo a mais ali. A Castro Alves é aquela rua que, lembra que foi feito lá, era para ser o túnel da Liberdade 2 e tal. Aí foi feita só aquela rotatória. Então, tem o acesso da Castro Alves que vinha até o complexo da 15. Exatamente, agora tem um semáforo aí porque não é mais contramão. Já está tudo pintado, a gente já viu ali no chão. Olha, o povo passa a Catocha, né? Já está tudo pintado no chão direitinho, as faixas. Agora, a Castro Alves, não à esquerda como virou aí, à direita. Olha o ônibus, que Catocha que passa. Então, se você virar à direita, aí, pode deixar a imagem passando normal porque essa imagem foi gravada. Passa ela de novo para mim. Se você estiver subindo, está vendo aí? É pista dupla agora, para Castro Alves. Então, você vai para lá, né? À frente aí. Você vai e volta. E tem um semáforo nesse local aí, tá bom? Então, esse é o ponto. A gente tem que ficar atento agora porque o semáforo já está funcionando. Está vendo? Essa é a visão de quem vem da Castro Alves. Então, se você for continuar na Castro Alves, sentido Prefeitura, agora é pista dupla. Até lá na rotatória, lá perto da Inhônia Magalhães, lá onde seria o túnel da Liberdade, certo? Então, essa ligação agora pode ser feita por cima. Você não precisa mais virar ali na Orestes Bozelli, passar em frente à Prefeitura. Como você precisar, você pode ir reto e sair direto lá na rotatória. Ou você vem vindo da Avenida São Paulo, você pega a rotatória, pode pegar a Castro Alves direto e sair aí no túnel do Complexo da 15. Tá bom? Então, bacana. Agradecer ao amigo Anderson, que mandou as informações da instalação ontem desse semáforo. Ontem não foi possível nós mostrarmos. Mas hoje nós já estamos mostrando aí para você, inclusive, a velocidade do ônibus, que chamou muito a atenção. Bom, nós temos também uma outra imagem de um equipamento novo que nós estamos testando. Pode mostrar outra. Um equipamento novo que nós estamos testando. Também no Câmera Bom Dia. E nós temos condições agora de fazer imagens em movimento com o nosso Motolink. Já testando mais o equipamento. É assim, gente. Aos pouquinhos, aos pouquinhos, e a gente vai mostrando para você. Olha, não leve a mal a gente estar mostrando, não. O cara está querendo se mostrar. Não é. É que é tão difícil, gente. Olha, tudo tão complicado, tudo tão pesado na vida da gente. Muito sacrifício, muito trabalho. A gente não tem verba pública, infelizmente, ou felizmente, sei lá. Mas a gente não tem. E aí, tudo que a gente consegue é com tanto sacrifício, com tanta luta. Que aí, quando a gente consegue, a gente quer mostrar para vocês com o maior carinho. Então, com muito orgulho mesmo. O equipamento que vai fazer essa transmissão. Essa imagem não é ao vivo, tá? Mas a gente vai conseguir fazer isso aí ao vivo. Entendeu? Isso é uma moto, é uma Motolink. Foi uma moto que a gente conseguiu recuperar. E estava perdida. E a gente conseguiu recuperar essa moto. Aí, na semana que demorou para fazer o documento, a polícia prendeu a moto. Aí, teve gente falando mal da gente. A moto estava apreendida. Aí, fomos lá, regularizamos tudo. Conseguimos recuperar a moto. E aí, a Motolink está funcionando agora. E a gente vai conseguir fazer imagens em movimento assim também. Ela vai ficar um pouquinho melhor ainda. Porque tem um estabilizadorzinho que vai ser colocado. no capacete que vai melhorar ainda mais essa imagem. Então, quando a gente for para uma ocorrência, já dá para entrar ao vivo, direto, já da Motolink. Olha que chique. Muito bom também. Que bom. A gente vai mostrando para vocês o que a gente consegue fazer. É um orgulho tão grande para nós. Uma satisfação muito grande, por causa dessa luta toda, que a gente compartilha com vocês. Não levem a mal, tá? É só o orgulho de muito trabalho, tá bom? Vamos lá.